E vou pegar viadinho sobrando aí nin, pra poder fazer o ouder aí, esse negócio aqui, você carrega água. Cadê? Como é que faz? Por isso de conta? Faz pra ser duas peles de viada. Será que tem um 6? Será que dá pra usar uma só? Não dá pra usar nenhuma, porque tu precisa de 6 pra poder fazer o negócio não. Não, não é 5 pra fazer o negócio de... É 6, foi 6. Ah, tá então. E 4 já vale. A minha já vale, falta só mais um. Eu tava bem aqui na frente, ó. E a gente fez isso. Tá vendo? Mais carninho? Se eu tenho mais carne? Não, tu quer? Não, já, deixa eu, já. A gente vai ser rabão de carninha. Vamos lá, Anny. Vou aqui pra baixo aqui, ó, pra ver. Vamos lá. Aqui que abrindo esses bagulhinhos, pegar e mato. Ei, calaca, custo que eu levei do... Vira a máscara, jatobar. Corre Nani, corre Nani. Isso é igual cachorro, se correr é pior. Vou cair aqui, hein. Cai Nani. Fica de longe, fica de longe. Fica de longe, fica de longe. Fica de longe no suporte. O meu tá bem. Levanta não, vagabundo. Dá uma fogueira aqui pra atacar esses vagabundo. Ó, tá claro que tá, tá cariquinha. Hum? Cagabunda, tá caroca, você escondeu, botou o cabeção pra dentro. Deixa ela só, deixa ela dar uma olha aí, dá uma olha de novo. Não tomou. Deixa eu botar aquela coisa caindo aqui, botar aquela coisa caindo. Ah, caramba, rolando, velho. Hum, tá frio pra caramba aqui, hum. Ah, pô, começa chovendo esse jogo aqui. Melhor ficar cheio de riquezeira. Hum, não, não. Eu não sioos aqui. Vamos lá. Olha a máscara aí na cabeça aí, olha o bicho lá trazer de coisa, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, pega a carne, ih, aqui tá aqui já ninguém, vem tranquilo, vem tranquilo, correu o cagão. Não tem um já vai ligar. Olha o Renan. Vou pegar ele por trás. Tá aqui nem que irmão com bumbum com o bumbum com o bumbum com o bumbum com o bumbum. Ele cai né gente. Tem que levantar logo aqui ninguém. Mano, levanta esse rabão daí. Ninguém, tá comendo outro aqui ninguém. Caraca. Tava apagando um boga pro outro aqui ninguém. Ninguém, os caras estão tão feitas. Não, 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 não. Só bem como é que só vai ficar vendo a porradia. Eu estou correndo Bate no cara aí Fica pulando não Senão tu vai cansar Se ficar correndo e pulando Corre 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 Você partiu tudo aqui Caraca Encostar a parede Cuidado em mim Cuidado em mim Subiu na árvore Subiu na árvore Cagão Desce daí seu corno Desce daí seu corno Desce daí seu corno Desce daí seu corno Desce de Desce 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 Caraca Nigg, to tomando uma escuxada aqui que a vista já ta toda vermelha Pô, você também, pô, me deu uma falconzada pela espécie Levanta aí Nigg, levanta aí Nigg, levanta aí Ai, bicho, vim pra morrer, já é louco Pô, de novo, com a vista vermelha Pada fogueira aí Nigg, tacapulou aí, bicho Empilie aí, empilie aí, empilie aí Pô, tá cheio de ter uma fogueira ali embaixo, velho, por que fazer outra aqui? Hum, quer acender não, hein Por que essa tartaruga aí, dando mão ali? Nigg, eu derrubei o bicho em cima da ave Tem que ter uma dava de roubar a água, cara Tem que ter uma fogueira bem pra baixo aqui Nossa, o objetivo é pegar o bicho Olha, tem mais aqui, tem mais aqui, eu pego aqui Tô pegando madeira pra quê Nigg? Tô pegando madeira pra quê Nigg? Que cê tá pegando madeira Tô pegando madeira pra baixo 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 Vou fazer a minha armadura aqui, ming Eu ouço corda É pano, pano, um vermelhinho Tecido Vou deixar esses ouço aí pra tu fazer Eu ouço E aí Essa armadilha tem muita utilidade não E aí Tá aparecendo Tem que equipar, tu equipou Equipe aí Ah, para aqui Fica lá no cantinho direito de baixo Tá, tá aparecendo Tem que ir aqui Pra relaxar aqui Só se for para eu relaxar Tomando uma chuchada Bota a carninha para nós aí Tem carne Deixa eu ver Tem duas carnes aqui Desça daí Vai estragar a fogueira aí, João Tem uma machada aqui Ah mãe, eu achei que tem um bicho aqui na frente Ah não, é madeira Pega lá atrás, irmão Carne Valeu Tô aqui na busca do Na busca do bugi É